Gente, sabe quando você nunca sabe como começa o vídeo, aí eu tenho sempre vontade de começar tipo... Tipo, pulando, tipo, muito feliz, sabe? Oi, meninas! O vídeo de hoje é vídeo de dica. Quando eu vejo vídeo que dá dica, eu, tipo, tenho que experimentar na hora, sabe? Quem sai correndo e vai experimentar a dica pra ver se funciona pra mim. Eu sempre tenho que fazer isso, sabe? Se vocês querem saber quais são essas dicas, é só continuar vendo o vídeo. Sabe aqueles dias que sua pele tá mais pra lá do que pra cá? Ela acordou de mal com você e você precisa de um help. Então, eu acordo muito assim. E uma dica bem legal é você pegar gelo. Eu pego uma forminha inteira de gelo, claro. Eu tiro todo o gelo e coloco em cima de uma toalha, gente. Eu pego uma toalha tipo de rosto mesmo, coloco o gelo em cima e faço tipo uma trouxinha. Eu gosto de prender meu cabelo pra não correr risco de molhar. E eu vou começar a pressionar contra o rosto a trouxinha. E a gente vai fazendo com bastante cuidado, porque isso vai ajudar a diminuir os nossos poros mesmo e ficar com aquela sensação de pele mais sedosa. A pele fica bem gostosa. É como se fosse uma ação primer, sabe? É tipo como se fosse um primer, mas é um primer natural. E fica bem gostoso fazer isso na pele. A minha segunda dica é um ovo, gente. Realmente é um ovo. Tô brincando. É a clara do ovo. Que a clara do ovo tem várias propriedades excelentes pra pele. Tem muitos cosméticos que são até produzidos com base de clara de ovo. Sério, gente. Faz toda a diferença. Eu aprendi essa dica com a minha avó. Você separa a clara da gema. Dá um pouquinho de agonia na hora de separar. E a gente separa e pega dois potinhos. Um pra colocar a clara e outro pra colocar a gema. Depois que você separou a clara da gema, você pega um pincel. Eu sempre pego esse pincelzinho de base, porque fica mais fácil na aplicação. E eu aplico assim, desse jeito, sem muita regra. Logo em seguida, você vai sentir seu rosto repuxar um pouquinho. É normal. É importante você deixar secar totalmente a clara. E depois, é claro, tem que enxaguar. Eu gosto de enxaguar bem, porque eu não quero que fique nenhum resíduo de clara de ovo nem cheiro, né, gente? É bem importante. A minha terceira dica é esfoliar o rosto. Claro, com o esfoliante da sua preferência. Eu gosto de esfoliar antes ou depois da maquiagem. Quando eu esfolio antes, eu não esfolio depois. Porque senão acaba afinando muito minha pele e acaba descascando. Depois que a gente esfolia, é importante a gente enxaguar o rosto. Quarta dica é aplicar alguma coisa no finalzinho do nosso olho. Pode ser um micropório, um band-aid, igual eu tô fazendo, um band-aid cortado. Qualquer coisa pra facilitar no delineado. Gente, faz toda a diferença quando a gente faz isso. Facilita um monte. Quando eu tô com pressa, eu sempre uso essa dica. Tem muitas pessoas que acham que não funciona. Mas não deixe de testar que faz toda a diferença. Facilita um monte. É como se a gente tivesse só que fazer um traço reto. Fica super fácil de não ter que se preocupar muito com o cantinho do delineado. E depois que você aplicou o delineador, voilá, um delineado perfeito, sem muito esforço. A minha quinta dica é usar uma pinça anatômica pra aplicar os cílios puxiços. Facilita muito. Principalmente pra quem é iniciante. Eu acho que faz toda a diferença. Quando a gente aplica com essa pinça, além de ficar bem rente à raiz dos cílios, fica mais fácil de colocar. É importante ou usar uma pinça ou uma pinça anatômica que faz toda a diferença. A minha sexta dica é utilizar o iluminador. Eu adoro iluminador pra aplicar mesmo em maquiagem mais leve. Eu acho que faz toda a diferença. Principalmente aplicar acima, no topo do nariz. Dá a impressão que o nariz é mais fino, fica super bonita a maquiagem, fica iluminada, fica linda. Eu adoro maquiagem com iluminador. É importante a gente espalhar com uma esponjinha, porque não deixa craquelar o iluminador e fica lindo. Olha como dá a impressão que o meu nariz é bem mais fino, né? É um milagre. Minha sétima dica é o penteado super fácil de fazer. Eu adoro usar coque, mas eu tenho muita dificuldade de fazer coque, gente. Sério, eu tenho muita dificuldade. E eu faço um rabo super tranquilo de fazer. Eu vou fazendo um rabo normal. Deixo o mais alto possível e eu uso a ajuda desse acessório pra fazer o meu coque, porque eu tenho muita dificuldade de fazer coque. E eu vou enrolando. Olha o tanto que é fácil. Eu vou enrolando e prendo depois. E fica um coque bem certinho. Dá pra gente usar em várias ocasiões. Eu sempre deixo ele mais fofinho. Eu vou puxando assim um pouquinho pra ele ficar mais fofinho. Que eu acho que fica mais bonito. E fica lindo, gente. Dá pra gente usar em várias ocasiões. E é tão fácil de fazer. Até pra mim, que tenho maior dificuldade de fazer coque, ele é super fácil de fazer. A nossa oitava dica é como higienizar os nossos pincéis. Porque pincel tem que limpar, gente. Porque senão vai acumulando muita bactéria, sujeira. E não dá pra gente usar. Fora que muda, né, a textura do pincel no rosto. Então é muito ruim. É importante a gente limpar, porque faz toda a diferença. E não corre risco de você prejudicar a sua pele também. A única coisa que eu uso é um sabão em barra. E eu gosto muito desse da Dove. Porque eu acho que além dele ficar muito cheiroso o pincel, ele deixa o pincel hidratado. Eu adoro usar ele. Eu acho ele bem neutro. E ele é super simples, assim, de achar. Ele é muito tranquilo de achar. E você não precisa mais nada além desse sabão. Pra lavar é muito simples. É só você friccionar o pincel contra o sabonete. E fazendo esse movimento circular. E depois usar as pontas do dedo pra limpar o resto dos pincéis. A mesma coisa com o pincel de seda sintética. Você vai fazendo a mesma coisa. E olha como fica novinho o pincel. É muito bom fazer isso. E além do que, ele fica muito cheiroso. A minha nona dica é você utilizar um fixador de cabelo em spray. E um pincelzinho pra pentear a sobrancelha. E pentear a sua sobrancelha, gente. Faz toda a diferença. Quando a gente penteia a sobrancelha com um pouquinho de hairspray, fica mais certinho a sobrancelha. E não corre o risco de ficar bagunçado. A décima dica é um penteado super bonito. Que faz o cabelo parecer ser maior. Eu gosto de fazer esse penteado quando eu quero deixar meu cabelo assim, com um aspecto bem grandão. Eu faço um meio rabo, bem alto, bem alto mesmo. Eu prendo esse meio rabo. E vocês vão ver que vai sobrar um pouquinho de cabelo embaixo. Eu deixo bem pouquinho assim. Eu deixo um tanto razoável de cabelo embaixo pra parecer que tem bastante cabelo. E sempre penteio as laterais do meu cabelo pra não ficar meio espigado. E é claro que eu tampo a presilha. Eu gosto muito de tampar as presilhas porque parece ser mais profissional. E eu dou um nozinho com o cabelo e prendo com grampo. E a mesma coisa com o hairspray. Eu taco o hairspray em cima. Olha como parece que o meu cabelo é maior. E fica super bonito. É um penteado meio Ariana Grande. Fica lindo. Eu adoro esse penteado estilo Ariana Grande. Fica lindo e dá pra gente usar pra várias ocasiões. Sabe aqueles dias que quando o nosso pó, a nossa sombra, o nosso blush cai, a gente fica desesperado porque além de estragar, acaba estragando nossas outras maquiagens por conta do pó que fica soltando. Então, você pega uma colherzinha, termina de quebrar todinho o nosso blush, o nosso pó. Não fique desesperada. A gente pega um álcool e esse álcool vai ajudar ele a voltar a ficar todo certinho, na mesma consistência que era antes. Não vai voltar a ser como era antes, mas vai ficar bem melhor. Vocês vão ver. Você aplica um tanto de álcool que você achar necessário. Você vai ver que ele vai ficando pastoso e você vai tentando meio que deixar ele mais uniforme possível. E você vai colocando o tanto que você achar necessário. Eu sempre coloco bastante, deixo quase o topo de álcool, porque depois esse álcool vai evaporar. Você deixa no sol ou deixa ele aberto, ele vai evaporar. E ele fica assim, gente. O mais legal de tudo é que não corre mais o risco de esfarelar ou cair ou estragar qualquer outra maquiagem. E dá pra você usar também, que ele vai estar novinho, basicamente. Acabou, gente! Eu adoro vídeo de dica. Eu fico muito triste quando acaba. Eu quero sempre mais dicas, dicas e dicas e dicas. Por favor, mais dicas. Eu adoro! Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram muito, se vocês gostam de vídeo de dica e querem que eu faça mais vídeo de dica, se vocês gostaram muito desse vídeo, não deixem de avaliar ele pra mim, pra eu poder fazer mais vídeos assim. E um beijo! E até a próxima! E aí E aí E aí Tchau.